Começa agora o programa Costa VIP Brasil. Oferecimento CVC no Litoral Norte é Brasil. Apoio Jornal Imprensa Livre e Revista Costa Brasil. Turismo de verdade. Tarcísio Matheus Veste, ótica e relogiaria São Sebastião. Quer viajar para o exterior sem se preocupar com a alta do dólar? Só nessa semana você compra sua viagem internacional na CVC com dólar reduzido. Garanta sua viagem de férias. São centenas de destinos para você escolher. Com ofertas em 10x sem juros e sem entrada. Com parcelas fixas em reais. Não perca sua oportunidade. Dólar reduzido a 1,99 é só na CVC. Só nessa semana você compra sua viagem internacional na CVC com dólar reduzido. CVC, tudo por uma boa viagem. Apoio Jornal Imprensa Livre e Revista Costa Brasil. É isso aí galera, mais um programa Costa VIP Brasil transmitido para todo o planeta através do site costavipbrasil.com.br E você já sabe, Tarcísio Matheus está em Brasília cobrindo a Copa das Confederações, mas os bastidores da Copa das Confederações. E hoje você vai ver uma entrevista, várias entrevistas na realidade, na zona mista, onde os jogadores saem antes de ir para o seu hotel, para o seu descanso. E também antes da partida do jogo Brasil e Japão, a abertura da Copa das Confederações. Entrevistei muita gente bacana, vários jogadores foram super atenciosos. E você vai poder acompanhar também um pedaço da coletiva do técnico Felipão, né? Sempre muito polêmico, né? E até a coletiva dos japoneses, né? Perguntei para o técnico do Japão, da Itália, o que ele achou de Brasília, o que a delegação achou de Brasília. E se o Honda, jogador do Japão, procurou o mesmo cabeleireiro do Neymar. E até tirei um sorriso dele. Então Costa VIP Brasil começa agora com cobertura completa. Copa das Confederações, os bastidores deste grande evento aqui em Brasília. Começa agora, Costa VIP Brasil. Valeu! Isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Costa VIP Brasil. O Felipão reúne os jogadores da seleção brasileira. Enquanto aqui, ó, os goleiros fazem o treinamento. E o que será, né? Numa hora dessa que o Felipão passa para o seu jogador praticamente 24 horas antes da partida. de estreia contra o Japão. Vamos ver um pouquinho, um pedacinho dos melhores momentos deste treinamento último antes do jogo oficial Brasil e Japão. O Roger acabou de chegar aqui no gramado. Vem cá, Roger. Vamos bater um trocão. É o pessoal da SPN, da Sport TV aqui, SPN. Ele já está trocando aqui. Ô, Roger, deixa eu falar. Você vai falar contigo. Você acabou de chegar aqui. Eu sou seu fã no futebol. Eu sou seu fã como comentarista. E a galera do Costa VIP, eu ainda falei. Eu falei assim, se eu encontrar com ele lá, eu vou levar o Roger para vocês. Uma boa tarde. É um grande prazer ter você no Costa VIP Brasil. A diferença, Roger, de você, na hora que inicia uma partida, né? Hoje eu fiz essa pergunta para Edmundo. É de vontade de estar lá dentro. Ainda tem isso? Você que parou há pouco tempo. Sangue corre, né? Não tem jeito. Eu fui profissional, passou na nossa frente. Isso acontece sempre. Joguei profissionalmente durante 17 anos, né? E essa transição foi muito rápida do campo para a televisão, para a cabine. Sangue corre, né? Quando começa aquela preparação. Mas eu acho que eu estou me adaptando bem e não estou sentindo muita falta. Principalmente porque tem o lado bom, que é jogar, que dá vontade de estar sempre em campo. Mas tem o lado ruim também dos treinamentos, das dores, das cirurgias, das concentrações. Então, num balanço, eu estou tranquilo agora já trabalhando em outra função. Na coletiva do Filipão, ele falou várias coisas. Ele falou que o time que o Brasil vai jogar é o time que ele jogou em Porto Alegre. Qual é a chance, por exemplo, caso você não confirme a equipe que entrou contra a França, né? Qual é a chance? Já confirmei. É essa equipe? Já confirmei com o meu amigo lá antes. Porque se não tiver nenhum problema de... Hoje, no treinamento, nenhum problema psicológico, mental, dor de barriga ou qualquer coisa... Isso aí pode jogar. Ou seja, só isso é que mudaria a sua escalação. Só? Na sua opinião. Porque o comentarista acaba virando um técnico também. Às vezes, até durante a partida, é até engraçado que às vezes você fala alguma coisa que acontece logo depois, mas também você critica um jogador que vai lá e mete um gol. Também tem isso. O comentarista acaba sendo mais um técnico brasileiro? Não, a gente tenta passar para o telespectador o que o treinador está pensando, né? O que ele executa com as mudanças, taticamente. É lógico que a gente tem que criticar alguns que não estão executando da melhor forma possível, mas elogiamos outros. É a nossa função. Lógico que a gente vai acertar e vai errar, como o próprio treinador, né? Quando ele faz uma mudança, a expectativa é sempre de acertar, mas pode errar, né? Pode dar errado. E a gente tenta, ao máximo, acertar para poder deixar o pessoal que está em casa assistindo mais informado, né? E acreditando no que a gente vai falar. Não como comentarista, mas como trecedor do Brasil, um palpite para Brasil e Japão. 3x1. 3x1. Tá aí. Roger, uma exclusiva aqui no campo do Mané Garrinche. Nós conseguimos uma dele. Quase que eu errei. Quase que eu falei, ESPN, Esporte TV. Esporte TV. Cara, esse momento é exclusivo. Você viu o goleiro Júlio César vindo dar um abraço no amigo Roger aqui no pessoal da Esporte TV. Já se conhece há muito tempo. Já jogaram junto, contra, né? Isso que é bacana. E você acompanhando aqui os bastidores, né? O Costa Viu e Brasil levando até você aí os melhores momentos do que está rolando aqui antes da partida Brasil e Japão. Só aqui no Costa Viu e Brasil. Chuva, né? Agora o momento inusitado aí. Os jogadores treinando e a água começou de cima deles. Aí, essa que é bacana. É isso aí, galera. Agora vocês vão acompanhar a coletiva. O jogo do Brasil e Japão, o Filipão, pra vocês. Coletiva dentro aqui do estádio Mané Garrinche. E a Esquenna, o Grêmio Raul e o Esquenna, o Flutão, boa tarde. Você já foi, em 2004, técnico de uma seleção no Fiziano, em um torneio importante, Portugal, a Euro. Perdeu na estreia, mas chegou a final, conseguiu o vice-pandeanato. E eu queria que você dissesse, por favor, Filipão, o quanto que inspira, o quanto que impulsiona você jogar no seu país? O quanto que impulsiona você jogar no seu país? A pressão é normal de uma equipe que joga com as condições que o Brasil joga sempre competições. O Brasil é, normalmente, visto como um dos grandes competidores e sempre um dos grandes candidatos ao título. Jogar fora do Brasil, muitas vezes, não nos causam alguns problemas. Nós estamos vivendo, nesse momento, em situação de treinamentos, de alguns cuidados que a gente precisa ter com a nossa seleção. Mas, no geral, nós somos pressionados, ou nem a pressão, é normal, um técnico de futebol em uma equipe como a do Brasil, ser sempre vista como uma das responsáveis da competição e chegar ao título. Não vai mudar isso. E, por isso, jogar em casa, em alguns aspectos é diferente, mas a história de ganhar é a mesma. Que grau chega de satisfação a sua equipe no trabalho tático e técnico, depois de duas semanas de trabalho, de dois jogos avistórios? Como que o Brasil chega para esta abertura de Copa das Confederações dentro do nosso país? Chega bem, chega bem. Estou satisfeito. Tenho visto o trabalho desses atletas com muita vontade. Tenho visto o ambiente que eles estão guiando entre eles. A cobrança entre eles de uma melhora acentuada, que eu acho que vem acontecendo. E tenho confiança absoluta no primeiro, no segundo, no terceiro, nos jogos que nós vamos jogar. Querido, eu queria saber a respeito, a gente sempre pergunta, né, como é que prepara o time, o jogador e tal. Você, em termos de comportamento durante uma competição, como é que é o seu dia a dia? A gente vê que quando você pode, você dá uma caminhada e tal. Você pensa em futebol da hora que acorda até a hora que dorme? Você acha que tudo tem o seu momento? Você consegue ligar todo dia para casa, enfim, você tem algum hábito assim? Não. Como é que é o seu dia a dia numa competição longa assim? Na hora de dormir ou durma? Pode acreditar que não tem um peso e nada durma. Quando a gente tem jogos, como agora, que se aproximam ontem, hoje ou amanhã, se a gente tem um tempo disponível, se tem um local disponível, naturalmente que a gente vai gastar um pouco da energia, vai tirar um pouco do aspecto mental, fazendo uma boa caminhada, conversando sobre uma ou outra coisa, um pouco sobre futebol, mas muito sobre a vida, sobre algumas coisas que são comuns, principalmente quando a gente faz a caminhada. No caso sou eu, Mortosa, geralmente. O normal de qualquer pessoa, os contatos com a família são normais. e os contatos com os atletas que nesta época, nesses dias, são mais próximos, são mais seguidos, são mais frequentes, por uma ou outra razão, para fazer com que realmente a equipe esteja totalmente preparada para o nosso primeiro jogo e para seguir em frente na competição. Então, aí a gente começa uma aproximação maior e começa a ter um cuidado muito maior que nos dias anteriores. Mas ansiedade, eu acho que já não é tanta como antigamente, não. Porque a gente aprende a dominar um pouquinho, mas custa pegar no sono, vai vendo alguns programas, até que, aí, depois, morreu, morreu, vai embora, só no outro dia de manhã. E aí, Tino, dá um alô para o nosso programa aí. Um alô para o Costa Rica Brasil aí. Um abraço aí, valeu. Um abraço aí, valeu. Um abraço aí, Tino Marques. Obrigado, obrigado, valeu. Obrigado, viu, Tino? Nada que isso? Boa cobertura aqui no Brasil. Igualmente. Valeu, leve essa daça, valeu, valeu. Casão, dá só para dar uma palavrinha com a gente aqui? Nós estamos fazendo, na realidade, os bastidores daqui do gramado e um pouquinho, só um pouquinho mais para cá, que eu acabei de falar com o Mauro Nobis agora do trabalho de vocês, né, equipe fantástica. Eu acompanhei hoje um pouco do trabalho, a torre da TV Globo, o helicóptero, logo cedo, uma equipe gigantesca. Quantos anos já que você está na Globo, Casão? Uma boa tarde. Estou há 17 anos na TV Globo. Na realidade, acho que você até que revolucionou. Se hoje existem comentaristas na televisão, em todas as emissoras, você foi um dos primeiros, você que proporcionou isso para todos eles, né? Você se coloca assim também? Não, porque quando eu comecei, o Falcão já fazia isso. O Falcão era comentarista, já estava na TV Globo. Quando eu entrei, ficou eu e o Falcão muitos anos. Eu acho assim, eu fui uma confirmação. O Falcão abriu as portas para o jogador ser comentarista e aí eu comecei a ser comentarista também, deu certo. Eu acho que aí ficou muito mais fácil. Para vocês que vêm trabalhar e você que já veio para Brasília já várias vezes, dá tempo de visitar alguns pontos turísticos, de conhecer um pouquinho as cidades que vocês trabalham? Já que o meu programa é um programa que leva esse turismo para a galera, vocês conseguem visitar um pouquinho? Não, não dá. Eu cheguei ontem aqui, hoje teve o treino, amanhã tem o jogo, o segundo eu vou para Fortaleza. Não dá tempo de conhecer nada não. E o livro, como é que está? Está indo legal, está bacana. Bacana, um grande abraço. Casa grande no Costa Viva Brasil. Um pedacinho, você viu que é difícil, né? Eu sozinho aqui fazendo essa cobertura, mas o que importa é levar para você, telespectador, esses ídolos que vocês acabam vendo na televisão e em outras emissoras através da net, do costavivirbrasil.com.br, eu levo até vocês algumas dessas personalidades. Não sai daí não, Costa Viva Brasil, Copa das Confederações, irmão. É só aqui, os bastidores. Valeu, valeu. Legenda Adriana Zanotto 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 Marcela Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto